Bom dia ouvintes da Rádio Tio Flotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, aprendendo a administrar as emoções. Até pouco tempo atrás, o sucesso de uma pessoa era avaliado pelo raciocínio lógico e habilidades matemáticas e espaciais, mais conhecido como QI. O psicólogo Daniel Goleman, com seu livro Inteligência Emocional, retoma uma nova discussão sobre o assunto. Ele traz o conceito da inteligência emocional como o maior responsável pelo sucesso ou insucesso das pessoas. A maioria das situações de trabalho é envolvida por relacionamentos entre as pessoas. Desta forma, pessoas com qualidades de relacionamento humano, como afabilidade, compreensão, gentileza, têm mais chances de obter o sucesso. O que é inteligência emocional? A inteligência emocional está relacionada à habilidade, tais como motivar a si mesmo e persistir mediante frustrações, controlar impulsos, canalizando emoções para situações apropriadas, praticar gratificação prorrogada, deixar para fazer algo que quer depois, motivar pessoas, ajudando-as a liberarem seus melhores talentos e conseguir seu engajamento a objetivos de interesses comuns. Daniel Goleman mapeia a inteligência emocional em cinco áreas de habilidades. Primeiro, autoconhecimento emocional, que é a capacidade de reconhecer um sentimento enquanto ele ocorre. Se a pessoa está com raiva, está triste, está com medo, está alegre, está tranquila e por aí vai. Dois, controle emocional, que é a habilidade de lidar com seus próprios sentimentos, adequando-os para a situação. Terceiro, automotivação, dirigir emoções a serviço de um objetivo. É essencial para manter-se caminhando sempre em busca. Gente, essa automotivação é a capacidade de colocar uma meta e ir atrás dela, persistir até conseguir. Quarto, reconhecimento de emoções em outras pessoas. Isso só é possível se a pessoa fez o primeiro item, que é perceber as emoções em si mesmo. Eu só vou conseguir perceber a emoção em outras pessoas se eu for capaz de percebê-las em mim mesmo. E quinto, habilidade em relacionamentos interpessoais, ou seja, da pessoa com outra pessoa. O que é inteligência interpessoal? Gente, é a habilidade de entender outras pessoas. O que as motiva, como trabalham, como trabalhar cooperativamente com elas. A organização de grupos é a habilidade essencial da liderança, que envolve iniciativa e coordenação de esforço de um grupo. A habilidade de obter do grupo o reconhecimento da liderança, a cooperação espontânea do grupo. Segunda habilidade, a inteligência interpessoal. Negociação de soluções, que é o papel do mediador, que ele previne e resolve conflitos. Terceiro, empatia, sintonia pessoal. Aqui é a capacidade de identificando e entendendo os desejos e sentimentos das pessoas, responder, ou seja, reagir de forma apropriada, de forma a canalizá-los ao interesse comum. E quarto, sensibilidade social, que é a capacidade de detectar e identificar os sentimentos e os motivos das pessoas. Bom gente, agora o que é inteligência intrapessoal? Pessoal, eu falei agora há pouco da inteligência interpessoal, agora eu vou falar da inteligência intrapessoal, que é da pessoa com ela mesma. É a capacidade de formar um modelo verdadeiro e preciso de si mesmo e usá-lo de forma efetiva e construtiva. Importância das emoções. Por que as emoções são importantes? Vamos lá. Sobrevivência. Nossas emoções foram desenvolvidas naturalmente através de milhões de anos de evolução. Com resultado, nossas emoções possuem o potencial de nos servir como um sofisticado e delicado sistema interno de orientação. Nossas emoções nos alertam quando as necessidades humanas naturais não são encontradas. Por exemplo, quando nos sentimos sós, nossa necessidade é encontrar outras pessoas. Quando nos sentimos receosos, nossa necessidade é por segurança. Quando nos sentimos rejeitados, nossa necessidade é por aceitação. Bom, outra importância, outra questão aí relacionada à importância da emoção. Tomadas de decisão. Nossas emoções são uma fonte valiosa da informação. Nossas emoções nos ajudam a tomar decisões. Os estudos mostram que quando as conexões emocionais de uma pessoa estão danificadas no cérebro, ela não pode tomar nem mesmo as decisões simples. Por quê? Porque não sentirá nada sobre suas escolhas. Ajuste de limites. Outra questão relacionada à importância das emoções. Quando nos sentimos incomodados com o comportamento de uma pessoa, nossas emoções nos alertam, nos avisam. Se nós aprendermos a confiar em nossas emoções e sensações, isso nos ajudará a ajustar nossos limites que são necessários para proteger nossa saúde física e mental. Nossas emoções ajudam-nos a comunicar com os outros. Nossas expressões faciais, por exemplo, podem demonstrar uma grande quantidade de emoções. Com o olhar, podemos sinalizar que precisamos de ajuda. Se formos também verbalmente hábeis, juntamente com nossas expressões, teremos uma possibilidade maior de melhor expressar nossas emoções. Também é necessário que nós sejamos eficazes para escutar e entender os problemas dos outros. Gente, nessa parte de comunicação, eu quero deixar uma coisa bem clara. É importante a gente lembrar para que serve família, marido, esposa, namorado, amigos, colegas. Gente, para duas coisas, dividir as dificuldades e somar as alegrias. E a gente faz isso falando, ok? Veja como é importante a comunicação. Se você tem um problema no trabalho, você tem que conversar para resolver. Até para consertar um pneu, você tem que conversar para resolver esse problema. Se você tem um problema no relacionamento também, você tem que conversar. Sem conversa não resolve problema nenhum. Desde uma lâmpada queimada até um problema no relacionamento. A comunicação é necessária. Você tem que comunicar para a vivência aí na comunidade. União é a última questão e da importância das emoções. Nossas emoções são talvez a maior fonte potencial capaz de unir todos os membros da espécie humana. Claramente, as diferenças religiosas, cultural e política não permitem isso. Apesar das emoções serem universais. Agora, vamos falar um pouquinho agora sobre como melhorar o seu QE. Ou seja, coeficiente de inteligência emocional. Daniel Goleman diz que a melhor maneira de tornar as pessoas mais inteligentes emocionalmente é começar a educá-las quando ainda são crianças. Em uma entrevista, ele adverte que deve se lembrar que ensinar inteligência emocional às crianças não significa que você não possa ser neurótico. Você apenas precisa ver o que a criança precisa e estar lá para ela. Na mesma entrevista, Daniel Goleman afirma que para um adulto melhorar sua própria inteligência emocional, a primeira tarefa é desaprender e reaprender. Devido ao fato que seus hábitos emocionais foram aprendidos na infância. Uma das grandes preocupações dos pais hoje em dia é educar seus filhos emocionalmente. Ou seja, prepará-los para enfrentar os desafios impostos pela vida com inteligência. Ensiná-los a como reagir nas diversas ocorrências que podem vir a acontecer. Os pais devem ser preparadores emocionais dos filhos, o que muitas vezes não tem ocorrido devido ao estresse ocorrido no dia a dia. A infância modificou-se muito nos últimos anos, o que vem dificultar ainda mais o aprendizado afetivo. Os pais que são afetivamente preparadores e emocionais devem ensinar aos filhos estratégias para lidar com os altos e baixos da vida. Devem aprender os estados de emoções das crianças e ensiná-la como tornar-se uma pessoa humana. Porém, nas últimas décadas, uma visão desmedida, liberal entre pais e filhos, escola e crianças, tem comprometido a educação e aprendizado. O receio de produzir crianças reprimidas está gerando uma quantidade muito grande de crianças mal educadas e emocionalmente menos aptas. Para aqueles pais que ainda não são pais preparadores emocionais, vai aí cinco passos para que se torne. Primeiro, perceber as emoções das crianças e as suas próprias. Segundo, reconhecer a emoção como uma oportunidade de intimidade e orientação. Gente, se seu filho está triste, chega perto. Ah, filho, você está triste? O que está acontecendo? Se está com raiva? Filho, o que aconteceu? Estou percebendo que você está com raiva. Agora, se você percebe que seu filho está triste, está com raiva, você passa direto, você está sendo negligente emocionalmente com seu filho. Então, aí o segundo passo é reconhecer a emoção como uma oportunidade de intimidade e orientação. Terceiro, ouvir com empatia e legitimar os sentimentos da criança. O que é legitimar? Aceitar. Se está com raiva, filho, você tem razão, todo mundo sente raiva. Então, isso é aceitar o sentimento, legitimar o sentimento da criança. Está triste? Ah, você tem razão de estar triste, filho. Se seu filho está triste e você fala, você não pode ficar triste, você não está legitimando o sentimento da criança. Você não pode ficar com raiva, você não está legitimando o sentimento da criança. Você não pode sentir medo, você não está legitimando o sentimento da criança. Então, ouvir com empatia e legitimar os sentimentos da criança. Essa é a terceira dica. Quarta dica, ajudar as crianças a verbalizar as emoções. Falar alivia sofrimento, gente. É fundamental. Agora a criança não vai falar se você não aceitar o sentimento dela. Se ela fala que está com medo, você já cai em cima dela? Ah, você não pode ter medo, você é homem. Aí pronto, a criança já não vai verbalizar mais. Se ela está com raiva, você não pode ficar com raiva, é pecado ficar com raiva. Pronto, ela já não vai falar. Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui. Em relação, quando eu falo sobre legitimar os sentimentos da criança, é o mesmo que validar o sentimento da criança. Trocando em miúdos, o que significa isso? Nós devemos aceitar a emoção. Mas a gente coloca limite, não é para emoção, é para atitude. Então se o seu filho está com raiva, você não tem que chegar para ele e falar é pecado ficar com raiva. Não, você falou, filho, você está com raiva? Você tem o direito de ficar com raiva. Agora o fato de você estar com raiva não te dá o direito de quebrar as coisas, de bater nas pessoas. Então a gente coloca limite, gente, é na atitude, não é no sentimento. Então daí você aceita a emoção, mas coloca limite, é na atitude, ok? É necessário prestarmos atenção à linguagem corporal, às expressões faciais e estarmos dispostos a gastar tempo em falar e em ouvir. Deste modo a criança se sentirá mais à vontade e à medida que perceber nossa atenção vai expor os seus sentimentos com mais espontaneidade. Quando você vê seu filho chorando, de qualquer idade, adolescente, criança, até mesmo adulto, aproxime-se e diga, o que você está sentindo? Por que você está triste? Agindo assim, você estará ajudando a verbalizar suas emoções e isso acalmará, conseguirá colocar para fora suas angústias e tristezas. Lembre-se, falá-lo e venha sofrimento. Ele se recuperará mais facilmente daquela situação desagradável, terá melhor inteligência emocional, maior capacidade de concentração e melhor relacionamento com as pessoas. O treinamento da emoção, gente, não significa o fim da disciplina. Muitos lares hoje estão em tumulto desde o amanhecer até o anoitecer, pois pais e filhos ficam frustrados, mas ninguém sabe como melhorar esse estado de coisas. O que está acontecendo, na verdade, é que as crianças descobriram maneiras de manipular os pais e eles deixaram de aprender maneiras construtivas de cuidar do comportamento de seus filhos. Na verdade, quando há intimidade entre você e seus filhos, seu envolvimento na vida deles é maior e, consequentemente, sua influência sobre eles é mais forte. Você pode ser firme com eles e pode adverti-los quando for preciso. Isso não é fácil, pois exige paciência, amor e muita dedicação, mas é compensador. É importante a criança entender que seus sentimentos não são um problema e sim o mau comportamento que ela manifesta. Para criar seu filho com equilíbrio, observe sempre a natureza da infância. O mundo é grande demais para o seu pequeno. Muitas vezes os filhos tomam certas atitudes incorretas para conseguir o que querem. Você já deve ter observado crianças teimarem, jogarem-se ao chão, bater em portas, falarem ásperamente. Para cada atitude deve haver pais soberanos que eduque sem tirar deles a natureza infantil de conquistar seu lugar e se sentirem seguros. Poderá ser eficiente conversar sobre as reações desagradáveis ou até mesmo cortar certos privilégios. O importante, porém, é que a criança entenda o que houve de errado em seu comportamento e que esse comportamento mau sirva de meio para que seja encontrada a melhor forma de agir em situações iguais ou semelhantes aí no futuro. Portanto, pais e mães emocionalmente inteligentes devem tratar seus filhos como gostariam que os outros o tratassem. Olha que interessante. Exigimos que os de fora respeitem nossos filhos, falem com eles gentilmente, com consideração, que não os agridam fisicamente. Entretanto, em algum momento você já deve ter dito ou feito a seus filhos coisa que se alguma pessoa dissesse ou fizesse, você iria querer ver essa pessoa na cadeia. Aos pais cabe desenvolver sentimentos positivos nos filhos para que eles se sintam seguros de si. Buscar poder e confiança é normal nas crianças e isso só se torna um mal se você preferir trilhar o caminho do conflito e da luta. Para evitar esse caminho é preciso impor limites porque os filhos se sentem seguros quando aprendem a respeitar as linhas demarcatórias da mais adequada forma de agir. Avós, tios ou professores podem servir de preparadores emocionais, mas os pais é que estão em melhor posição para o desempenho dessa função. Gaste tempo com seus filhos, converse sobre comportamentos aceitáveis, mostre como eles são importantes para você, valorize cada bom comportamento, elogie e mostre-se interessado pelas atividades de seus filhos, não pense que estando envolvido apenas com seu trabalho, com seus amigos, com sua casa ou com seus interesses, você estará educando seus filhos. Quando você deixa de prestar atenção, quando você deixa de estar por perto, quando para de ensinar, com certeza eles não deixarão de aprender e se envolverão com alguém que os desviará dos meus princípios. Aprenderão com a televisão, com a internet ou com os amigos e provavelmente não estarão aprendendo aquilo que você gostaria que aprendesse. Somente você sabe que regras seus filhos devem seguir quando as coisas complicam. É você quem deve estar presente para ajudá-los. Priorize, controle seu tempo a fim de que seus filhos percebam que há momentos só para eles. Gente, eu quero terminar o programa com essa pergunta. Eu quero que você reflita sobre isso. Você gostaria de ser tratado da maneira como você está tratando o seu filho? Pense nisso. Sempre é hora de mudar para melhor. Até semana que vem. Tchau. Bom dia a todos. Tchau. Tchau. Tchau.